Pronamp, entenda como funciona o programa que foi relançado de forma permanente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna o Pronamp permanente na quarta-feira 2, ele disponibiliza empréstimos para pequenas empresas com juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, na quarta-feira 2, a lei que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, ela foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-quatro. O governo federal vai destinar 5 bilhões de reais para o programa em 2021, que podem se transformar em até 25 bilhões de reais em empréstimos. Bolsonaro fez dois vetos na proposta do Senado, veja abaixo. Entenda como funciona o programa e o que precisa ser feito para ter acesso ao crédito. O Pronamp é um programa que disponibiliza empréstimos para pequenas empresas com juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar. Ele foi criado em maio de 2020 para ajudar esses empresários a enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Desde então, foi renovado três vezes. Em 2020, o programa concedeu mais de 37,5 bilhões de reais em empréstimos para cerca de 517 mil empreendedores. A empresa pode pegar empréstimos de até 30% da receita bruta anual registrada em 2019. Para novos negócios, com menos de um ano de funcionamento, o limite do financiamento é de até metade do capital social ou de 30% da média do faturamento mensal. Cada empréstimo tem a garantia, pela união, de até 85% dos recursos. Todas as instituições financeiras públicas e privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central podem operar a linha de crédito. A empresa que optar pelo financiamento precisa manter o número de empregados por até 60 dias após o pagamento da última parcela. O valor poderá ser dividido em até 48 parcelas. A taxa de juros anual máxima será igual à taxa Selic, atualmente em 3,5% ao ano, acrescida de 6%, em 2020, esse acréscimo era de até 1,25%. O prazo para começar a pagar o empréstimo aumentou para 11 meses. Nas rodadas de 2020, o programa tinha prazo de carência de 8 meses. Os empréstimos de 2020 começariam a ser pagos em março deste ano, mas o governo ampliou a carência em 3 meses e as primeiras parcelas começaram a vencer em junho. O dinheiro pode ser usado para investimentos, como adquirir equipamentos ou realizar reformas, e para despesas operacionais, como salário dos funcionários, pagamento de contas e compra de mercadorias. É proibido o uso dos recursos para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios do negócio. Ao sancionar a lei, Bolsonaro fez dois vetos.